Hoje o dia é mortal, já não tenho tempo O papel já chegou e ninguém me avisou Que esta casa mudou, sangrava por dentro Eu vi a razão Não vou deixar que o medo Te vá levar para longe de mim Vou tatuar sem segredo O que eu sinto por ti Fica, não sentes, é o alarme total O tempo não mente, é o aviso final Tu em frente Hoje o dia é mortal Eu aviso o final Não me calo de vez, nem disfarço o momento Tu tens o meu coração Não vou deixar Vou tatuar que o medo Te vá levar para longe de mim Vou tatuar sem segredo O que eu sinto por ti O que eu sinto por ti Fica, não sentes, é o alarme total O tempo não mente, é o aviso final O tempo não mente, é o aviso final Voltamos em frente Hoje o dia é mortal Eu aviso o final Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Obrigado.